A Vida Ensinou 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 De mim eu vou esquecer Mas não vou ser nada Porque não vou ser É o fim da sua vida doce E o fim é o seu amor É a felicidade em mim O deserto volta mais Diz assim É o fim da tristeza Não tem mais O amor é a gente mais Não tem fim É a felicidade em mim O deserto volta mais Diz assim É o fim da tristeza O amor é o seu amor O amor é a gente mais Não tem fim É a felicidade em mim Viver no frente É o fim da tristeza Obrigado.